Abertura 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 Eu tive que te ver pra ti É a minha alma Sem motivo pra existir Já não sou tanto esse vazio Quero me entregar E você nunca mais Eu separar Você é o encaixe E o feio do meu coração O teu sorriso é a chama Da minha paixão Mas em fim é a madrugada Se você é o que Só por você não pensa Eu corro pro mar Pra não lembrar o seu E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluços do teu choro Eu tento me explicar Nos teus braços é o meu lugar Conte com as estrelas Minha solidão Aperta forte o peito É mais como emoção Esquecido teu orgulho Pra você voltar Perparece-se Se eu for sem luz Sem ar Meu chão é você Mesmo quando for seus olhos Posso te ver Eu corro pro mar Permaneço-se o seu amor Sem luz Sem ar Sem ar Sem ar Obrigada Obrigada Obrigada